Ping Pong Bebê, vem Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando uma formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando uma formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando uma formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando uma formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando uma formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando uma formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando uma formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananalãs Sem mais bananalanas Sem mais bananalanas Bananas! Vou comer bananananas Vou comer bananananas Vou comer bananananas Bananas! É o fim, bananananas É o fim, bananananas É o fim, bananananas Bananas! Uau! É a família D dos tubarões! Beber tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Beber tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Vovô tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão Tubarão, 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 tubarão Vovô, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, vovô, vai Vovô, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Bebê, tubarão, 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 tubarão Mamãe, tubarão, 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 tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 Sãos e salvos São os salvos São os salvos São os salvos É o O fim do turu do turu é o fim do turu do turu, é o fim do turu do turu, é o fim! Clique, clique aqui, clique, clique ali, bubu aqui, bubu ali, dança e dança aqui, dança e dança ali, turu turu turu! Bebê Tubarão foi viajar, turu turu tu, e conheceu alguns siris, turu turu tu, querem brincar, querem brincar, não, não, vamos fugir! Pobre Bebê Tubarão, turu turu tu, bebê Tubarão foi viajar, turu turu tu, E no caminho conheceu um polvo, turu turu tu, você quer brincar, você quer brincar, não, não, vou nadar! Pobre Bebê Tubarão, turu turu tu, bebê Tubarão foi viajar, turu turu tu, e conheceu um tubarão martelo, turu turu tu, Ei, bebê Tubarão, ei, bebê Tubarão, você quer brincar, você quer brincar, eu, 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 eu adoraria! O bebê Tubarão tem um amigo, turu turu tu, Opostos! Grande e pequeno, longo e curto, longo e curto, duro e mole, dentro e fora, dentro e fora, existem muitos opostos, vamos cantar todos juntos! Opostos! Opostos! Somos o Super Hiper Trio do Oceano, bebê Tubarão, Titi, William, vamos lá! Somos o trio que todo mundo ama, com as aventuras mais legais, bebê Tubarão! O fofo do trio, Titi, o turão do trio, William, o cérebro do trio, o Super Hiper Trio do Oceano! Somos o Super Hiper Trio do Oceano, bebê Tubarão! Sim! Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovô tá pedindo por você Venha, por favor, pra eu sentir o calor Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha, por favor, venha, por favor Brilhe sobre o mar Por favor, levante, vamos nos mexer Amigos tubarões, mexam-se tubarões Super tubarões, vamos assustar Balança e gira Balança e gira Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se tubarões Super tubarões, vamos assustar Mexa, mexa, mexa Balance a cabeça Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se tubarões Super tubarões, vamos assustar Da esquerda pra direita, dance como quiser Dança dos tubarões Ei, você viu meu pai? Mamãe tá lendo um livro Na sala de estar Papai tomando banho No banheiro Vovó tá tricotando Lá no quarto E o vovô fazendo pão Na cozinha Sala, banheiro Quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Bem-vindos à minha casa! Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Bem-vindos à minha casa! Sim! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Lá vamos nós rodando em volta dos corais Dos corais Lá vamos nós rodando em volta Tchuruturutu É desse jeito que nadamos Que nadamos, que nadamos É desse jeito que nadamos Tchuruturutu É desse jeito que caçamos Que caçamos, que caçamos É desse jeito que caçamos É desse jeito que fugimos, que fugimos, que fugimos É desse jeito que fugimos, sãos e salvos hoje, ufa! Tchuruturuturutu, tchuruturutu É dia das mães hoje, um dia tão adorável Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar alguns balões Um colar com pérolas, bolsa de concha Vamos pro mercado comprar algumas flores De volta pra casa, feliz dia das mães É dia dos pais hoje, um dia tão feliz Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos Gravata de alga, chapéu de concha Vamos pro mercado comprar um cartão fofo De volta pra casa, feliz dia dos pais Dia das mães, dia dos pais Tchuruturuturutu Tchuruturutu Ei, querida mamãe Tchuruturuturutu Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Querida mamãe tubarão Tchuruturuturuturu Ei, querida mamãe Tchuruturuturuturu Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Cante com alegre vovó Cante com alegre vovó Cante com alegre vovó Tchuruturuturu Diga olá com um sorrisão Tchuruturuturu Olá, bom dia! Olá, senhor tataruga Olá, bebê tubarão Bom dia, pequenas ostras Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Tchuruturuturu Tchuruturu Diga olá com um sorrisão Tchuruturu Tchuruturu Olá, bom dia! Olá, cavalo marinho Como vai? Eu estou muito bem! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Tchuruturu Olá, amigos do oceano Tchuruturu Ai, eu estou entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido návio pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui! Vamos brincar! O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Viva! Ei, vem aqui! Vamos brincar! O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei, vem aqui! Vamos brincar todos juntos! Você tá falando comigo? Chegou! Veio pra festa e fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó caiu num sono profundo O vovô ouviu o conto e veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó e então a salvou do sono profundo Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu Vovó adormecida Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu Alguém quebre o feitiço Eu te amo, eu te amo, eu te amo, vovó tubarão Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ovo tubarão Ai, a minha cauda sumiu Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra encobar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda Mais uma vez Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Hã? Pisco, pisco em lugares escuros. Uau, é mágico! Chocar outros amigos é tão divertido. Te achei, te achei! Eu sou um polvo com oito pernas. Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo. Mole e flexível. Eu consigo mudar a minha cor. Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer BUM! Sou um tamboril com uma lanterna. Lanterna que balança! Acendo a luz pra atrair e provocar. É tão bonito! A minha boca grande vai te assustar. Sai! Sai! Vamos brincar! Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar. Vamos lá, juro 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 e nunca parar. Vamos nos divertir, nadando rápido. Nadar muito rápido até o final. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vamos lá, juro juro! Vamos lá, juro 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 e nunca parar. Vamos nos divertir e pular agora. Vamos lá, juro 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 juro. Vamos lá, juro juro juro. Vamos lá, juro juro. Vamos lá, juro juro. Como você vai? Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Feche e abra os olhos Esconde, esconde! Tudududududu, esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Tududududu, esconde, esconde, esconde-se Tududududu Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Tududududu Esconde, esconde, esconda-se Tududududu Esconde, esconde, esconda-se Sou o bebê tubarão, eu sou sim Uma dica é isso aí Uma dica é isso aí Te achei Como beber tubarão, eu sou sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Tududududu Esconde, esconde, esconda-se Tududududu Esconde, esconda-se Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui, ali fundo do mar Tudududu Divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movas barbatanas Cima e embaixo E girando, e girando Olha em volta, tá tão limpo e brilhante Barra com a vassoura Aqui ali no fundo do mar Divertido, varre em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas cima e embaixo E girando E girando Olha em volta, tá tão limpo e brilhante Bom, tiqui-bum, tiqui-bum, tiqui-bum Bom, tiqui-bum, tiqui-bum, tiqui-bum Tiqui-tiqui-bum, tiqui-tiqui-bum Tiqui-tiqui-tiqui-bum Tiqui-tiqui-bum Tiqui-tiqui-bum, bom, bom Eles vão renovar os potos de casamento Uau, que legal! Vai ser lindo! Vai ser muito lindo mesmo! Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Tiu-tiu-tiu-tiu, tiu-tiu-tiu-tiu Qual é o seu sonho, bebê tubarão? Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Me diz o que você quer ser, bebê tubarão Eu quero ser um cantor Vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor Os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista Vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto Eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico Eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta Eu vou conhecer alienígenas Meu bebê está dormindo Bebê tubarão, turma bem Balançamos, vai e vem Bebê tubarão, turma bem Turma, turma bem Tchau, tchau meu bebê Tchau, tchau meu bebê Bebê tubarão, turma bem Turma, turma bem Tururururu, turururu, turururu Bebê tubarão, turma bem Balançamos, vai e vem Bebê tubarão, turma bem Turma, turma bem Turma, turma bem Tchau, tchau meu bebê Tchau, tchau meu bebê Bebê tubarão, turma bem Turma, turma bem MÁGICA 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 Obrigado, velho tubarão! MÁGICA Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Lá no mar onde ninguém vai Três pequenos tubarões brincam com uma bola Joga a bola aqui e bate ali E eles nadam, nadam, nadam Pra pegar a bola Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-birubaz E eles nadam, nadam, nadam Pra pegar a bola Parem, diz a mamãe ou vão se perder Mas o bebê e seus amigos querem brincar mais E passam pela mamãe rapidinho E eles nadam, nadam, nadam Por todo o mar Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-birubaz E eles nadam, nadam, nadam Por todo o mar Tamboril sussurra Não entrem aqui! Bebê tubarão diz Estamos perdidos! O Tamboril mostra o caminho de volta E eles nadam, nadam, nadam De volta pra casar Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-birubaz E eles nadam, nadam, nadam De volta pra casar Bem-vindos à Festa das Danças! Cã, cã, quer dançar? Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Cã, 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 cã-cã-cã Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Pula! Pula! Tão, quer dançar? Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Passo a passo, um, dois, três Olá! Quer dançar? Olá, 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 olá Aloha! Diga vovó! Vovó! Diga festa! Venha dançar na nossa festa Trududududududu Cima, embaixo, esquerda e direita Trududududu Cadê o meu café da manhã? Está saindo já Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Então as formiguinhas correram pra bem longe Bebê tubarão perdeu o dente Começou a chorar A mãezinha querida Acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe Você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente Meu dente afiado Bebê tubarão Seu dente nasceu e parou De chorar De chorar Eba, eba A mãezinha querida Olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente Meu dente afiado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Magrinhos e de olhos Grandes, mas veio O polvo e os assustou Buu! Buu! Foge, foge! Du-du-du-du Du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio O polvo e os assustou Buu! Buu! Foge, foge! Du-du-du-du Du-du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Do-do-do Papai tubarão Mi-mi-mi Mamãe tubarão Sola, sol, fami, fami É bebê tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão canta du-du-du-du Mamãe tubarão canta du-du-du-du-du Bebê tubarão canta du-du-du-du-du Três tubarões Aí estão Do-re-bifá Sol, lá-se-dê Doce lá, sol, fam, irredor Família tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê Tubarão Papai tubarão canta du-du-du-du-du Mamãe tubarão canta du-du-du-du-du Bebê tubarão canta du-du-du-du-du-du Três tubarões, ali estão Três tubarões, dor, reviva, sol, lacina Sou o bebê tubarão, du, 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 eu sei tocar Xilofone, sim, toca o xilofone Ding-dong, xilofone, ding-dong, ding-dong Sou a mamãe tubarão, tu, du, 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 eu sei tocar Flauta Pã, sim, toca a flauta Pã Tchu, 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 flauta Pã, tu, tchu, 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 tchu Tchu, 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 flauta Pã, tu, tchu, 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 tchu Sou o papai tubarão Eu sei tocar Conga Sim, toco a conga Bum de bum de conga Bum de bum, bum de bum Bum de bum de conga Bum de bum de bum Sou a vovó tubarão Eu sei tocar Maracas Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó tubarão Eu sei tocar Ukulele Sim, toco ukulele Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tinga Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tinga Vamos achar as formas Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar Turu-tu-tu-tu Circulo Polvo Turu-tu-tu Triângulo Lula Turu-tu-tu Quadrado É o tubarão martelo Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar Turu-tu-tu-tu Diamante Raia Turu-tu-tu Estrela Estrela do mar Turu-tu-tu Coração São cavalos marinhos Formas no mar Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao concerto da orquestra da família Tubarão Apresentando o violino Bebê toca o violino Lá, 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 lá Bebê toca o violino Lá, 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 lá Mamãe toca o clarinete Clarinete, turu-turu-turu-turu-turu-tet Mamãe toca o clarinete, turu-turu-turu-tet Papai toca o trompete Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A orquestra dos tubarões Obrigado por escutarem Somos a orquestra da família Tubarão Tubarões! Agitem! Tubarões! Tubarões! Vamos vencer! Tubarões! Tubarões! Vamos vencer! Gire! 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 Igual a mim! Batas! Batas nadadeiras Igual a mim! Mexa! Mexa a sua cauda Igual a mim! Duruduruduruduru Durudurudu balança Durudu a cabeça Mexe, mexe E remexe, mexe Sem parar Vai beber tubarão Corre beber tubarão Tubarão! Tubarão! Venha o chá beber! Tubarões! Agitem! Durudurudu balança Durudu a cauda Mexe, mexe E remexe, mexe Sem parar Vai beber tubarão Corre beber tubarão Tubarão! 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 Venha o chá beber! Vamos lá beber tubarão! Pão conchinha! Bem quentinho! Pão conchinha quentinho! Pão conchinha! Pão conchinha! Um centavo, dois centavos Pão conchinha! Dê pros seus amigos! Dê pros seus bebês! Um centavo, dois centavos Pão conchinha! Pão conchinha, pão conchinha Um centavo, dois centavos, pão conchinha Dê pros seus amigos, dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos, pão conchinha Pão conchinha, bem quentinho Pão conchinha, bem quentinho Temos um problema Vamos nessa Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iu, iu, super gentis Policiais Turututurutu, turututurutu Turututurutu, turututurutu Iu, iu, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iu, iu, super corajosos Policiais! Cadê o meu café da manhã? Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Vamos fazer um piquenique! TIRIRIRU TIRIRU 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 Já tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um pique-nique Vamos lá! Tá tão claro, o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um pique-nique Vamos lá! Mar colorido, mar colorido Onde está o vermelho? Vermelho, vermelho, vermelho Siri vermelho, anemona vermelha Vermelho, vermelho E... Vermelha! Estrela do mar! Onde está o verde? Verde! 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 Cavalo marinho verde Alga verde Verde, verde E... O verde! Tartaruga marinho Onde está o azul? Azul! 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 Peixe azul Baleia azul Azul, azul Azul, azul E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo! 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 Peixe amarelo Baracu amarelo! Amarelo 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 E... Amarelo! Tolimes Atenção! Tubarões! Atenção! Comecem! Nada madeira direita! Nadadeira esquerda Jogue um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões, comecem Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda Jogue um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões, comecem Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda Uma giradinha Já viu tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Um, um, número um, quem vai cantar? Um bebê tubarão canta ju-ru-ju-ru-ju Dois, dois, número dois, quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam ju-ru-ju-ru-ju Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam ju-ru-ju-ru-ju Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam ju-ru-ju-ru-ju Du-ru-du-du-ju Cinco, cinco, número cinco, quem vai cantar? Cinco bebês-ostras cantam Um, dois, três, quatro, cinco! Viva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada! Gira, 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 gira! Infla, 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 infla! É o desfile feliz do mar! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente! Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar! Feliz, feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa! Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa a vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome a barriga vai rontar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Ah, não! Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no Oceano! Agora! A Acara B Baleia C Coral D Dourado E Enguia F Foca G Grandiosta H Adoque I Isopodes J Jacaré K Creu L Lagosta M Mola Mola N Náutilo O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O O O O O Oceano Agora! Agora é a vez da letra O O O O Alfabeto O O Ouriço do Mar B Polvo Q Q R R S Salmão T T Tartaruga U U Ubarana T Vaquita W Uarro X X Xarel Y Carguejo Yeti Z Zanclos ABC do oceano Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no Oh 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 O Oceano É! Olá, amigos do Bebê Tubarão! Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá, três, quatro, isso aí, hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos, vamos ficar saudáveis e fortes Turudu tira, turudu tira, pra cima e bate aqui, bate aqui, turudu tira, turudu tira, pra baixo e acabou Acabou, acabou, bom trabalho pessoal, continuem, vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá, três, quatro, isso aí, hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos, isso aí, vamos ficar saudáveis e fortes Turudu direita, turudu direita, vai pra direita e pula, pula Turudu esquerda, turudu esquerda, vai pra esquerda e pula, aí sim Descansem, bebam água Alô, doutor Bebê Tubarão, os peixinhos estão pulando na alga Ai não, nada de peixinhos pulando na alga Cinco peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Quatro peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Três peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Doutor Bebê Tubarão, os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar, pode? Hum, dançar tudo bem Aí sim! Mãe, dança com a gente! Hey! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais Vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Olha eu sou lulussando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os solulussos não param Mas os solulussos não param Olha eu sou lulussando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os solulussos não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh oh! Que susto! E os solulussos finalmente pararam Me... ajuda! Damas e cavalheiros Deixe-me apresentar o melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Marinho Turu 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 tiu Durma bem E abraça bem E abraça bem Boa noite meu amigo Numa bela tenda mágica Até amanhã, povo Duru, 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 lindos sonhos Boa noite, baleia azul Lindos sonhos essa noite Sem sono, bebê tubarão? Não tô com sono Hã? Quem é você? Alga nas costas, o que tenho aqui? Uma vela nas costas, quem sou eu? Me chamo Peixe Vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos, o que tenho aqui? Um martelo no rosto, quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal, consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça, o que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça, quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha e brilha! Tenho uma lâmpada brilhante, me siga! Hum, uma raia? Hum, um cavalo marinho? Sou só a alga! É Páscoa, Tchurutu! Tchurutu! Caça os ovos, tchurutu! É Páscoa, Tchurutu! É Páscoa, Tchurutu! É Páscoa, Tchurutu! Vamos caçar os ovos! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ovo florido! Eu estou bem aqui, ovo florido! Cadê você? Cadê você? Ovo colorido! Eu estou bem aqui, ovo bolinha! Cadê você? Cadê você? Ovo listrado! Eu estou bem aqui, ovo listrado! Coelho da Páscoa, Tchurutu! Caça os ovos, Tchurutu! Tão fabuloso, Tchurutu! Quem vai achar o último? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante! Eu estou bem aqui, ovo brilhante! Uau! Sobe o ovo! Prédio do oceano! Vamos descer! Padaria! Do tubarão! Academia! Do cavalo marinho! Escolinha! Do golfinho! Vamos, vamos, vamos descer mais! O correio! Da tartaruga! Delegacia! Da baleia! É o banco! Da lula! Vamos, vamos, vamos descer mais! Lava rápido! Da raia! Posto de gasolina! Do povo! Loja de roupas! Da enguia! Vamos, vamos, vamos descer mais! Prédio do oceano! Prédio do oceano! Vamos, vamos descer mais! O trinho do oceano! Aqui, aqui estamos nós! Nossa! Que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo! Venham para o prédio do oceano! No fundo do mar! No fundo do mar! Profundo mar! Profundo mar! Profundo mar! Você pode ver! Você pode ver! Tubarão sereia! Tubarão sereia! Tubarão sereia! Venham aqui! Aqui! Venham aqui! Aqui! Fiquem comigo! Sou tubarão sereia! Venham aqui! Aqui! Venham aqui! Aqui! Brinquem com os meus amiguinhos! Duru-tudu! Tubarão sereia! Tubarão sereia! Mal pode esperar! Mal pode esperar! Pra começar! Pra começar! A aventura! A aventura! Acima do mar! Do mar! Acima do mar! Do mar! Do mar! O que tem lá? Acima do grande mar! Acima do mar! Acima do mar! Do mar! Do mar! Acima do mar! Eu posso ver! Estrelinhas! Turu-tudu! Venham aqui! Aqui! Venham aqui! Aqui! Fiquem comigo! Sou tubarão sereia! Venham aqui! Aqui! Venham aqui! 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 Brinquem com os meus amiguinhos! Turu-tutu! Até mais! Estrelinhas! Turu-tutu! Bebê tubarão se perdeu na floresta! Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta! Onde eu tô? Ah! Ele deixou migalhas, mas o peixe comeu tudo! Ah não! E pra casa tá difícil de voltar! Bebê tubarão se perdeu na floresta! Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta! Onde eu tô? Ah! Ele deixou pedrinhas, mas o Siri pegou tudo! Ah não! Na casa tá difícil de voltar! Bebê tubarão se perdeu na floresta! O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta! Uau! Veja isso! Uma casa de biscoitos e vim o que tem dentro! Bebê tubarão encontrou seus amigos! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Marlas! Parou! Quero! Querido! Leve essa cesta para Vovó! Sim mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O sirim na rocha, pinça, 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 pinça O sirim na rocha, pinça, pinça, pôr do do mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turudu-du, turudu-du, turudu-du O tubarão faz turudu-du, por todo o mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panqueca Quando a formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Tá aí! Então as formiguinhas correram pra bem longe Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda Calda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! É um bebê tubarão Que bate a barbatana Bate! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Mostre os dentes Bebê tubarão Isso é tudo É um bebê tubarão Tubarão que gira a cauda Calda! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe! Ha! Ha! Vira! Ha! Ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Esconda os dentes Dente! Bebê tubarão Diga adeus Calda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! Bate! Ha! Ha! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão Mamãe tubarão se maquiou Mamãe tubarão se maquiou Mamãe tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar Ai! O vovó tubarão chorou Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Tubarão, du-du-du-du, amarelo, du-du-du Tubarão, du-du-du-du, du-du-du-ba-ba Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi!